A situação é o seguinte, o acesso é uma coisa Aí se for o caso, o senhor me notifica que eu proibir o senhor de acessar o piso operacional, é melhor Não, o senhor pode me notificar também que eu entrei sem o senhor, se você permitir Dá licença Você sai com vocês, cara Se isso aqui não servir pra nada, pra ser senador da república Vim fiscalizar um órgão que é público, quando tem doação aqui do Rio Grande do Sul que tá aqui E eu não puder entrar, ficar nessa, nessa, sacanagem comigo, pode entrar, hein Vou mostrar aqui, dá licença Pessoal, essa aqui é a doação que é do Rio Grande do Sul Eu vou ligar pro deputado federal, porque o que o Correio tá questionando aqui É falar que é o seguinte Que o Rio Grande do Sul tem que pedir pra entregar Então vou ligar pra saber se o Rio Grande do Sul quer receber Se o Rio Grande do Sul não quiser receber, vamos doar pra Minas Gerais Olha aqui a quantidade Olha aqui, deixa eu ligar pra ele aqui O Marcones fez a par dele, é isso aí Vamos ver aqui, vamos ver se você me atende aqui Olha aí Isso aqui é tudo a ação, gente, ó Isso aqui é tudo a ação, né Marcones? Tudo roupa Tudo roupa Esse frio que tá fazendo no Rio Grande do Sul, podia tá lá Ô, Zucco, deixa eu te falar Deu uma polêmica aqui pra entrar aqui dentro aqui Não sei se vai dar pra te mostrar, olha aí Tá dando pra você ver Gente, o Zucco é deputado federal pelo Rio Grande do Sul Tá dando pra ver aí? Só roupa, ó Aí é o seguinte, o que o Correio tá alegando Fique claro aqui, porque o Correio tá fazendo a parte dele aqui O que o Correio tá alegando aqui, Zucco É que pra poder entregar o que tá aqui O pessoal do Rio Grande do Sul, a Casa Defesa Civil Ou o próprio governador, tem que pedir Então, teve aquele questionamento falando que não precisava mais de doação O Rio Grande do Sul precisa de... Tem mais aqui, ó Então, assim, o que o Correio tá querendo dizer É que vocês têm que pedir pra poder entregar Vocês tão precisando de roupa aí? Senador, senador, a gente precisa... Mostra ele aí Nós precisamos de todo tipo de ajuda E muito do que a gente tem hoje É de ajuda humanitária dos estados Seja São Paulo, Minas Gerais Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina Toda e qualquer ajuda é muito bem-vinda Então, beleza, irmão Eu vou fazer um encaminhamento aqui Eu vou mandar pro pessoal do Rio Grande do Sul Pra Defesa Civil Pra poder fazer esse pedido aqui Porque tá em Minas Gerais E um funcionário aqui do Correio me disse Que não tem só nessa aqui, não Tem também outro galpão lá em Montes Claros Tem outros galpões aqui também em Belo Horizonte Então, tem muitas doações ainda Então, assim, se vocês precisam, eu tenho que entregar Porque a minha sugestão Se realmente vocês não estivessem precisando Eu ia pedir pra doar pra Minas Gerais mesmo Eu quero agradecer a sua... a sua ação E dizer que... De muita ajuda Valeu, meu irmão Vamos fazer os encaminhamentos aqui, beleza? Um abraço aí Tá bom, muito obrigado, viu? Eu que agradeço Eu que agradeço, valeu Pessoal, é isso aqui mesmo Dá pra vocês verem que as doações estão aqui Eu não tô fazendo fake news Sabe por que foi o motivo de eu entrar aqui e fazer esse vídeo? Porque depois vai falar que eu tava fazendo fake news Se eu não mostro isso aqui Entendeu? O pessoal aqui do Correio Que tá fazendo a parte deles Eu tenho o maior respeito por eles Só que isso aqui é público Eu tô na minha atribuição de legitimidade de senador Olha isso aqui pra você ver que tá aqui Olha aqui a quantidade Olha aqui, ó Tá escrito aqui roupas, ó Pra onde? Só pra não mostrar que eu não fiz fake news Eu não fiz fake news, não Então, aqui, ó Eu conversei com o deputado federal do Rio Grande do Sul Eles precisam Então, que entregue lá no Rio Grande do Sul É só isso que eu tô fazendo aqui E vou falar novamente Tem galpão em Montes Claros Que também tem doação Que não foi entregue ainda Tem galpão Se eu acho que é Antônio Carlos Que é aqui em Belo Horizonte Eu tô em contagem Então, tem assim Tem lá em São Paulo Aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Tá vendo? Então, tem Pra entregar aqui, ó Aqui, ó Porto Alegre, Rio Grande do Sul Aqui, ó Onde que tá? Contagem Eu só fiz isso aqui Pra mostrar que eu não estou fazendo fake news Pra não vir nota Pra não vir matéria Pra não vir um governo Falar que desmentir Olha, cadê? Tá aqui, tô mostrando Não tem fake news Aqui, ó Tá lotado Olha lá pra você ver Olha isso aqui, lotado Então, fica aqui meu respeito Todos os trabalhadores do Correio Que não tem nada a ver com isso Isso aí tem que ser agora Uma articulação Tanto do pessoal do Rio Grande do Sul Da Defesa Civil Pra que possa pedir o governo federal Os Correios Pra poder entregar Porque foi até que o senhor me falou Não foi? Parece que pra poder liberar O pessoal do Rio Grande do Sul Tem que fazer o pedido Não é isso? Olha lá Tá vendo? Então é isso Então não tô fazendo fake news Aqui não Fiquem tranquilos Tô fazendo meu trabalho E vou continuar fazendo Só pra mostrar aqui pra vocês Aqui, ó Aqui vai mostrar bem Eu sou baixinho Então é o que a gente quer Que isso aqui sai daqui Fique limpo esse galpão E vá pro Rio Grande do Sul Tamo junto Obrigado, viu gente? Amo E aí E aí Obrigado.